E aí turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Estou aqui para passar a programação da próxima semana, então anotem aí. Geografia, urbanização no Brasil, história, nômades e sedentários, arte, criando instrumento e matemática, sequência 3, aprender sempre. Agora é com você, professor André. Obrigado, professor Adriano. Tudo bem com vocês, turma? Para o André Ramos, sempre as ordens. Programação da próxima semana. Em língua portuguesa, vamos iniciar a sequência 3 do aprender sempre. Em educação física, vocês vão trabalhar jogos e brincadeiras do mundo. Quinta-feira, aula de ciências, transformações e reversos do alimento causado pela luz e umidade. E em matemática, vamos iniciar a sequência falando sobre os esportes na matemática. Vejo vocês lá. Beijo, tchau. Tchau, tchau.